Meu amor em magias me deixou feliz Me levou no encanto de um amor sempre Ela tem um encanto Me fez delirar Terminou com meu pranto Me fez apaixonar Oh, 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 meu amor Oh, 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 meu amor Oh, 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 meu amor Teus olhos têm cristal e dó E força louca Nos olhos têm a condução Me encantou Oh, 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 meu amor Oh, 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 meu amor Oh, 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 meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto